Fala querido concurseiro, tudo bem com você? Meu nome é Eduardo Cortes e eu sou coach para concursos públicos e nos últimos anos eu tenho ajudado muitos estudantes a alcançarem os seus objetivos através do processo de coaching e depois de muitos atendimentos individuais eu detectei que a maioria, a grande maioria dos estudantes, mais de 90% deles tem um problema crônico na sua preparação que é a falta de planejamento. Hoje em dia os alunos não sabem montar um plano de estudos, montar um cronograma e eles têm ainda outras deficiências na sua preparação que atrapalham muito o seu desempenho, que é a falta de disciplina, a falta de motivação, a falta de controle de estudos, a falta de técnicas de estudos e outras coisas mais que podem eliminar esse candidato da sua aprovação, do seu sonho. E é por isso que eu criei esse curso chamado Fórmula do Planejamento. Realmente eu quero mostrar para você na prática, passo a passo, essa fórmula que é planejar os seus estudos. Se você não tiver um bom cronograma, um bom planejamento de tudo aquilo que você vai estudar daqui para frente, você não passará em concurso público. Não basta apenas você ter técnica, não basta você apenas saber resolver questões, você precisa se planejar, até mesmo sintetizar uma edital para saber o que tem maior incidência em cair na sua prova. Então eu quero te mostrar agora, passo a passo, do que nós iremos trabalhar cada módulo, cada aula dentro do nosso curso. Bacana? Então o nosso curso é desenvolvido em quatro módulos, ok? O primeiro módulo a gente vai fazer uma introdução ao planejamento. Então vai ter uma apresentação do curso. A primeira aula, a aula número um, é como gerenciar o seu tempo. É importantíssimo você saber como gerenciar o seu tempo. Muitos alunos não conseguem criar um cronograma porque não conseguem saber o que é tarefas circunstanciais, urgentes e importantes. E por não saber esses tipos de atividades do seu dia a dia, não consegue realmente concluir os seus estudos, não consegue bater o edital, não consegue se planejar para poder estudar. Então na aula número um nós vamos ver como você consegue gerenciar o seu tempo. Na aula número dois, é como conseguir mais tempo para estudar. Não basta apenas você gerenciar o seu tempo, você precisa otimizá-lo da melhor maneira possível, até mesmo tirar um pouco das tarefas circunstanciais e embutir esse tempinho nos seus estudos. E nessa aula eu vou te ensinar como que você consegue extrair muito mais tempo para poder estudar, beleza? Na aula número três, como definir o melhor material de estudos. Porque quando você está iniciando seus estudos para concurso público, você está meio perdido. Às vezes você veio da iniciativa privada ou acabou o ensino médio agora e quer ingressar no ramo de concurso público e não sabe quais materiais deve comprar, se é para comprar, se pode comprar, quais são os melhores cursinhos. Então nessa aula número três eu vou mostrar para você como que você deve identificar o melhor material para você poder estudar, bacana? A aula número quatro, como iniciar os seus estudos para concurso público. Então não adianta você ter o gerenciamento de tempo, ter os materiais, mas não saber como iniciar os seus estudos. Então nessa aula número quatro eu quero te dar várias dicas de como você consegue potencializar os seus estudos logo no início da sua preparação. Na aula número cinco é o planejamento para cada nível de estudante. Isso é importantíssimo. Você é um estudante iniciante, intermediário e avançado. Para cada nível de estudantes há uma qualificação diferenciada, há um tipo de planejamento, há um tipo de cronograma, há um tipo de questões, tá? Então essa aula está destinada a identificar se você é um aluno iniciante, intermediário e avançado e quais são as características, ou pelo menos as principais, de cada nível desses estudantes. Beleza? Então a aula cinco seria o encerramento do módulo um. No módulo dois nós vamos começar a construir o nosso plano de estudos. O que você vai aprender? Na aula número seis nós vamos iniciar a criação do edital verticalizado. Você sabe que você ter o gerenciamento e o controle de cada assunto que você vai estudar para a sua prova é importantíssimo. E eu vou te ensinar passo a passo como que você consegue criar esse edital vertical. Tranquilo? Na aula número sete, criando o controle dos materiais de estudos. Então lá no módulo um você identificou todos os materiais que você vai utilizar na sua preparação. E no módulo dois nós vamos identificar o controle desse material. Como que você consegue utilizar cada material de estudos dependendo muito das disciplinas. Bacana? Na aula número oito nós vamos criar o controle de revisões. Hoje em dia muitos alunos não conseguem ter um bom desempenho nas disciplinas porque eles não fixaram ainda o conteúdo. E como que você faz a fixação desse conteúdo no seu subconsciente? Através de revisões. Então na aula número oito eu vou te ensinar na prática passo a passo como você consegue criar esse planejamento, esse controle de revisões periódicas. Na aula nove, controlando o tempo de estudos. É importante você ter um gerenciamento, controlar realmente a sua vida, todos os tempos, tudo bonitinho. Mas como que você vai colocar isso na sua rotina de estudos? Na aula número nove nós vamos criar um planejamento, um controle de tempo de estudos. Tranquilo? Na aula dez, planejando as questões de prova. Você tem que saber se o seu rendimento está aumentando, decaindo ou se você estagnou nas médias de pontuação das questões. E através da aula número dez nós vamos começar a criar esse planejamento de questões de prova. Na aula onze nós vamos criar um gráfico de desempenho. Então se você preenche tudo bonitinho, tudo aquilo que você está fazendo passo a passo, no final eu vou te ensinar a fazer um gráfico de desempenho. E iniciando o módulo três, na aula doze nós vamos aprender a alternar as matérias. Por que é tão importante você alternar as disciplinas que você está estudando? Não estudar uma disciplina numa semana toda ou estudar somente aquela disciplina naquele dia. É importantíssimo você casar as matérias, casar os assuntos, para que você possa ter maior produtividade na sua preparação. E na aula número doze eu vou te ensinar na prática como que você consegue fazer a distribuição das matérias no seu cronograma de estudos. Na aula número doze nós vamos montar um cronograma de estudos manual, ok? Então não vai ser num programa específico, vai ser manualmente em folha e papel. Porque muita gente não gosta muito de tecnologia, de computador, então preferem muito fazer manualmente. Eu vou te ensinar também como que monta. Na aula quatorze, criando um cronograma no Excel. Aí é um cronograma completo, totalmente automatizado, que eu vou te ensinar passo a passo como você consegue construir. Eduardo, eu não tenho muita habilidade no Excel, não sei mexer. Não tem problema, é muito simples. Eu vou passo a passo criando com você e te ajudando. E você vai ver que o bicho não é tão assim de sete cabeças, tranquilo? Aula número quinze, cronograma universal de estudos. É um cronograma, uma planilha totalmente automatizada. Ela tem cronômetro, tem dital vertical, ele te dá todos os controles que você necessita pra você potencializar a sua preparação. Na aula número quinze eu vou discorrer um pouquinho mais como você consegue utilizar esse cronograma universal de estudos. Bacana? Então os três primeiros módulos são direcionados simplesmente ao nosso planejamento e cronograma de estudos. Já no módulo quatro, é uma aula bônus, tá? É um workshop sobre resumos. Por que é tão importante você resumir toda a teoria que você tem estudado? É isso que eu vou abordar no módulo quatro. A primeira aula você vai analisar o texto base para o seu resumo. Eu vou te ensinar como você consegue construir o seu resumo através desse texto base. Aula número dois, nós vamos começar a falar sobre os dez princípios de um ótimo resumo. Eu dividi ele em dois momentos, tá? Parte um e parte dois. Então são dez princípios na prática que você deve desenvolver para que o seu resumo seja eficiente e eficaz. Tem muita gente que faz resumo de qualquer jeito e acaba se atrapalhando, não sabe o que escreveu. Então a partir desses dez princípios, você vai sim conseguir construir um resumo de excelência. Bacana? Eu dividi ele em parte um e parte dois. Na aula número quatro, nós vamos identificar as palavras-chave do texto. E essa aula é muito especial porque muitos alunos ainda hoje têm dificuldades em identificar aquela palavrinha que é chave, que é mestra nas suas questões, na sua prova. E eu vou te ensinar na prática como você consegue identificar e saber em qual momento essa palavra-chave vai aparecer nos seus resumos. Bacana? Numa próxima aula, construindo o resumo passo a passo. Aí sim, nós vamos utilizar os dez princípios que nós falamos na parte um e parte dois e vamos passo a passo te ajudar a construir esse resumo, ok? E finalizando, resolvendo questões de prova pelo resumo. Depois da gente ter falado sobre os dez princípios, construído o nosso resumo, agora nós vamos responder algumas questões de prova através desse resumo. Então todas as aulas que você encontrar aqui neste curso será totalmente na prática. Eu vou mostrar aqui para você, no módulo 1, mas todas elas têm, um exemplo, tá? Então essa daqui seria a aula número 1, ok? Como gerenciar o seu tempo. Aqui, ó, você consegue avaliar essa aula, se ela está uma estrela até cinco estrelas, ok? Espero que seja sempre cinco estrelas, né? Mas você pode qualificar aqui e dar a sua nota. Aqui embaixo, ó, você consegue baixar o audiobook, ok? Então tudo aquilo que você está assistindo a aula, você pode baixar e escutar na academia, numa praça, no seu trabalho, quando você estiver em momentos livres no transporte público. Você consegue baixar essa aula aqui no nosso curso e ouvir em todo e qualquer lugar. No final de cada videoaula, tá? Todas as videoaulas, você vai ter uma tarefa a cumprir. Então aqui, ó, tarefa número 1. Você vai lá, baixa o PDF da sua tarefa e aplica tudo aquilo que você aprendeu na sua videoaula. Então é muito dinâmico. Eduardo, eu vou ter dúvidas nas tarefas. Não tem problema. Você vai vir aqui nos comentários e deixar os seus comentários que a gente vai tentar responder as suas dúvidas o mais rápido possível, ok? E você deve estar se perguntando, esse curso chamado Fórmula do Planejamento serve para qual concurso específico? Para todos, tá? Então tudo aquilo que você for aprender aqui na prática, passo a passo, vai servir para todo e qualquer concurso público que você venha a fazer. Você vai aprender disciplina, motivação, hábito de estudar, gerenciar a sua vida, criar um cronograma sintetizado, montar realmente tudo aquilo que você precisa para ter uma preparação de qualidade. Eduardo, e se eu não gostar do curso e se ele não me ajudar tanto assim como eu esperava? Não tem problema nenhum. Se você identificar nos primeiros dias que esse curso não foi para você, que ele não te ajudou em nada na sua preparação, se ele não ajudou você realmente a criar passo a passo o seu planejamento e ser uma pessoa muito mais organizada nos seus estudos, eu te devolvo integralmente o seu dinheiro em até 7 dias. Mais uma vez, eu te devolvo o seu dinheiro integralmente em até 7 dias. Então o que você tem a perder? Nada, tá? Eu te garanto 100% que esse curso será direcionado e vai potencializar a sua preparação. E se você gostou de tudo aquilo que eu demonstrei para você agora, clica aqui embaixo nesse botão e adquira esse curso, porque eu quero te esperar na videoaula número 1. Beleza? Um forte abraço para você e até mais. Abraço!